Você sabia que o resultado do divórcio energético pode aparecer muito rápido? Normalmente, depois de alguns dias, as pessoas já sentem os efeitos. E se você está procurando informação sobre o divórcio energético, nesse vídeo eu vou trazer para você um depoimento de um resultado que foi a jato. Olá, eu sou a Raquel Ribeiro, eu sou terapeuta energética, sou mentora de terapeutas. Eu sou formada em psicologia, tenho doutorado em psicologia pela USP. E você está no meu canal, um canal de autoconhecimento e expansão de consciência. Então, nesse vídeo eu vou contar para você sobre esse depoimento de uma mulher que teve um resultado muito rápido. de uma situação que ela estava vivendo realmente muito desafiadora. E que pode ser que você esteja vivendo algo parecido. Eu convido você a dar o joinha nesse vídeo, porque não custa nada para você e ajuda bastante a gente aqui, tá? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrita, porque realmente ajuda o canal a crescer mais e mais e mais. E comenta aqui embaixo, você está precisando fazer um divórcio energético? Está na dúvida? Então, vamos lá, vamos ouvir essa história. Bom, a história de uma mulher que teve um relacionamento extremamente abusivo e houve uma separação muito repentina, de uma maneira um pouco traumática e o bendito, o abençoado, resolveu morar no mesmo prédio que ela, num outro bloco, no bloco em frente aonde ela mora, né? Olha que maravilha. Então, ela estava muito desesperada, porque, pelo amor de Deus, eu abro a minha janela, vejo a janela dele, vou lá embaixo e vejo o carro dele. Ela estava muito, muito nervosa. E estava sofrendo muito. Então, ela veio fazer uma sessão de divórcio energético comigo, a gente fez essa sessão e olha só, o depoimento dela. Eu gostaria de agradecer por tudo. Hoje, eu sou outra mulher. Isso, gente, depois de quatro dias ela me mandou essa mensagem, tá? Ele terminou comigo e foi morar no mesmo condomínio, vai contando a história. Eu estava sem motivação, sem vida. Eu fiz a sessão de divórcio energético e, em menos de uma semana, eu me transformei. Eu me permiti e eu conheci outra pessoa. Ela conheceu uma pessoa no mesmo condomínio que ela. Aí ela fala, o ex pode passar na minha frente, pode sair na janela, que é como se ele nem existisse. Eu só desejo a ele a mesma felicidade que eu estou sentindo nesse momento. Então, e agora? Ela está super feliz e contente, né? Com essa nova relação, está se iniciando. A gente não sabe se vai pra frente. Mas, o que importa mesmo, o grande objetivo dela era conseguir desconectar desse ex, não sentir mais aqui tudo aquilo que ela estava sentindo. E na sessão de divórcio energético, eu tenho algumas sessões de divórcio energético. Vou deixar aqui pra você a playlist de sessões, pra você dar uma olhadinha lá e procurar a sessão de divórcio energético. Tem algumas. Nessa sessão, você já vai sentir o alívio. Já vai sentir os ressentimentos, as rejeições, os abandonos, energia de traição. Tudo isso já vai liberando de abusos, vai liberando. É como se a gente fizesse uma limpeza mesmo, um detox total das coisas que aconteceram. Por isso que é possível ter esse tipo de resultado. É essa mulher e tantas outras mulheres que me mandam depoimentos de que conseguiram liberar esse pensamento de ficar querendo saber, de ficar stalkeando, a tristeza. Então, isso realmente acontece. É uma liberação. Esse depoimento foi de uma sessão. Ela fez uma sessão comigo e conseguiu esse tipo de resultado. Então, era esse depoimento que eu queria trazer pra você. Você comenta aqui embaixo, se você ainda não deixou o seu comentário, se você está precisando desconectar de alguém. E também, deixe todas as suas dúvidas. Tudo que você tiver de pergunta, você pode deixar aqui. E se você quiser entender melhor sobre o divórcio energético, sobre quais são os ganchos energéticos, eu vou deixar aqui embaixo o link pra você acessar o curso de divórcio energético. E você ter acesso também a sessões autoguiadas, as áudias que vão te ajudar a se desconectar. Tá aqui embaixo o link na descrição e você pode ter acesso a esse material, entender tudo melhor, fazer esse acompanhamento como se fosse uma sessão comigo. E eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Então, aproveita se você tiver interesse em fazer esse curso. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, compartilha com outras pessoas. E até o próximo vídeo.